Esse aqui é o meu canal, gente. Sobe, meu irmão, mas não é? Quero? Quero? Parece o sábado, tá vendo? Não, 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 não. Ai, 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 ai O que é cabrão que é só? Não como oco E aí Como no cordilho, porra de corachores Que eu sigo no tambor Que eu não tenho feliz 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 Tchau, tchau.